Joga a tristeza pro ar Deixa o corpo te levar Me acompanha nesse clima de alegria A autoestima vem pagodear Joga a tristeza pro ar Pede uma gelada pra se animar E com a mão na cinturinha Quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Parará, parará Esse balanço tá gostoso Reveste o corpo todo Quero ver se aguentar Fica sentada aí na mesa Deixe da sua besteira Levante e vem pra cá Joga a tristeza pro ar Deixa o corpo te levar Me acompanha nesse clima de alegria Autoestima vem pagodear Joga a tristeza pro ar Pede uma gelada pra se animar E com a mão na cinturinha Quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Eu quero ver pagodear No parará, parará No parará, parará Joga a tristeza pro ar Deixa o corpo te levar, te acompanha nesse clima de alegria A autoestima vem pagodear, joga a tristeza pro ar Pede uma gelada pra se animar, e com a mão na cinturinha quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Eu quero ver pagodear Parará, parará Canta aí, morocosso Parará, parará Parará, parará Yeah!